Sabe aquele cheirinho irresistível de bolo de cenoura que toma conta da casa? Pois hoje eu vou te ensinar uma versão mini, super fofa, perfeita pra quem ama o clássico, mas que quer um toque especial. Esses mini bolos de cenoura com brigadeiro são a escolha certa pra vender no delivery, pronta entrega ou até mesmo pra curtir com a família. E o melhor, eles ficam prontos rapidinho porque são assados na airfryer. Fica comigo até o final porque eu vou te dar dicas valiosas de embalagem pra você começar a vender e a lucrar ainda hoje. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Porque se você quer bombar na confeitaria, eu tô sempre trazendo as melhores dicas e receitas pra te ajudar a faturar muito mais. E comenta aqui embaixo qual sabor de mini bolo você quer aprender na próxima, hein? Ou então só manda aquele coraçãozinho mesmo que é pra eu saber que você tá curtindo o nosso conteúdo. Então agora chega de papo, prepara os ingredientes e vamos pra receita. Nós vamos começar o bolo de cenoura pela massa. Primeiro eu coloco aqui no liquidificador os líquidos. Vou colocar dois ovos. Meia xícara de óleo. Aqui eu tô usando o óleo de coco, mas pode usar o óleo da sua preferência. Pode ser óleo de soja, de milho, o que você quiser. E uma xícara e um quarto de cenoura picadinha. Elas precisam estar na medida certa, viu? Agora eu bato por três minutos ou até a cenoura ficar bem triturada. Quando a gente bate ingredientes duros, como a cenoura, é importante colocar os líquidos primeiro no copo do liquidificador. Assim ele gira corretamente sem sobrecarregar o seu equipamento. E esses pontos são muito importantes pra ter um bolo com uma cor bonita e bem fofinho. Quando o bolo tem cenoura demais, ele fica embatumado, com uma textura muito pesada. E com cenouras mal batidas, você tem um bolo com uma cor feia, clarinho demais, bem sem graça. Os primeiros ingredientes estão batidos e a cenoura tá muito bem trituradinha. Agora eu vou acrescentar uma xícara de açúcar. E bater mais um minutinho pra dissolver. Os primeiros ingredientes estão batidos e eu vou transferir o líquido pra outra tigela. E vou peneirar sobre ele uma xícara e meia de farinha de trigo. Mexo levemente com o fuê. Adiciono meia colher de sopa de fermento. E agora misturo tudo até não sobrar nenhuma bolinha de farinha. E olha como é perfeita a cor dessa massa. Vou passar uma espátula no fundo, só pra conferir se não ficou nem um pouco de farinha grudado aqui na tigela. Olha que coisa mais linda! Agora vamos pras forminhas. Hoje nós vamos fazer mini bolos. E pra assá-los vamos usar a mini forminha Vulcão da Bluestar. O pacote vem com 10 unidades e também já vem com a tampinha pra entregar pro cliente. Como a gente vai assar mini bolos que não levam caramelo, é necessário untar essa mini forminha. Pra isso eu vou usar desmoldante industrializado. Mas você pode usar desmoldante caseiro, óleo, manteiga, margarina, o que preferir. Agora que as forminhas já estão untadas, vamos colocar a massa. E eu vou usar uma balança pra pesar os meus bolinhos. Todos eles vão pesar aproximadamente 85 gramas. Eu tô usando a forminha Vulcão da Bluestar pra fazer bolos, mas a gente pode usar pra fazer pudins, manjares, pra fazer a sobremesa que quiser. As forminhas são BPA Free e podem ir ao forno, ao micro-ondas e também à airfryer. E depois de preencher todas as forminhas, eu vou dar batidinhas na mesa pra retirar o excesso de ar. Assim eu também nivelo a massa na forminha. E hoje eu vou usar um equipamento um pouco diferente pra assar os meus bolinhos. Eu vou usar a airfryer. E é importante que você deixe um espacinho de mais ou menos um centímetro entre uma forminha e outra. E aí eu vou colocar os bolinhos dentro da airfryer. E eu tô usando essa airfryer tipo forninho, mas você pode usar a airfryer de gaveta tranquilamente. Agora é só fechar. E eu vou ligar a airfryer a 120 graus por aproximadamente 20 minutos. Enquanto os bolinhos assam, vamos pra cobertura. Pra cobrir os bolos, nós vamos pro tradicional e delicioso brigadeiro. Começo colocando na panela uma caixinha de leite condensado. Vou peneirar duas colheres de sopa rasas de chocolate em pó 50%. Isso é importante porque olha quanta pedrinha tem no chocolate. Vou mexer com o fuê. E agora que o chocolate já está dissolvido, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. E também um quarto de xícara de gotinhas de chocolate pra ficar ainda mais gostoso. Agora eu levo tudo pro fogo até chegar ao ponto correto. Como vamos fazer bolinhos vulcão, o ponto do brigadeiro é bem cremoso. O ponto é esse aqui. O brigadeiro ainda cai em fios da espátula, mas ele começa a fazer pequenas marcações no creme que ainda está na panela. O brigadeiro levou exatamente 3 minutos e 30 a partir do momento que ele começou a ferver pra chegar nesse ponto. Agora eu vou mexer com o fuê pra desfazer todas as bolinhas e pra deixar esse brigadeiro bem brilhante. Se você não conseguir fazer um brigadeiro muito lisinho, não tem problema. Pode passar esse brigadeiro ainda quente na peneira pra retirar qualquer bolinha. Eu gosto de passar a colher com delicadeza nesse finalzinho. Só não pode apertar demais a colher que é pras bolinhas não passarem pelo fio da peneira. E aí depois de passar o brigadeiro na peneira, é assim que ele fica. Bem lisinho e bem brilhante. Bem lisinho e bem brilhante. Olha que textura perfeita. E aí depois de 20 minutos, nossos mini bolos estão prontinhos. Depois disso, é só desenformar o bolinho. E olha como eles ficam lindos, super fofinhos e muito macios. Olha só que beleza de bolo de cenoura. Depois de desenformar, vamos colocar o recheio de brigadeiro sobre o mini bolo. Decorar com confeitos de chocolate. E o seu mini bolo está prontinho. Esse bolo de cenoura é uma delícia e é super fofinho. Ele é um dos meus bolos preferidos. Esse bolo fica super fofinho e com uma cor de laranja muito bonita, bem acentuada. E coberto com esse brigadeiro super cremoso, ele fica mais gostoso ainda. Esse mini bolo é perfeito pra você que quer vender pra pronta entrega, ou mesmo pra você que quer fazer pra comer com a família. E aí, se você for vender os mini bolos, pode entregá-los na própria forminha. Pra isso, eu vou usar um saquinho de celofane. Vou virar a forminha ao contrário. Encaixar ela dentro do saquinho. E a gente vai usar 45 gramas de brigadeiro pra cada mini bolo. Então, eu coloquei esses 45 gramas em um saquinho pra cones trufados. Eu vou colocar o brigadeiro dentro do saquinho. Agora, eu vou usar uma fita pra fechar e dar um laço na embalagem. Cortar as pontinhas da fita. Vou cortar também o excesso aqui do saquinho. Vou decorar com um raminho de flores secas. Colocar a minha etiqueta. E tá pronta uma embalagem super delicada pra você entregar o seu mini bolo. Você também pode usar caixinhas pra fazer mini bolos presenteáveis. Coloco o meu mini bolo sobre uma folha de papel manteiga decorado. Encaixo ele na caixinha. Acrescento o saquinho de brigadeiro. E aí, é só tampar. Enrolar um barbante decorado. Dar o nó. Encaixar uma colherzinha dessas decoradas. Dar o lacinho. Cortar as pontinhas da fita. Colocar a sua etiqueta. E ele já está prontinho pra presentear. E também podemos embalar usando a hamburgueira. Coloco o meu mini bolo sobre uma folha de papel manteiga decorado. Adiciono o recheio de brigadeiro sobre o mini bolo. E se quiser, pode usar uma colher pra espalhar o brigadeiro e deixar ele ainda mais bonito. Decorar com confeitos de chocolate. Agora eu vou usar uma fita pra fechar e dar um laço na embalagem. Cortar as pontinhas da fita. Encaixa uma colher ou um garfinho de sobremesa. E mais essa embalagem super econômica e muito charmosa, tá pronta pra entrega. Ainda tá aqui comigo? Então corre lá nos comentários, me conta qual o seu sabor de bolo preferido. E já aproveita pra deixar o seu joinha. E se você quer saber de tudo que acontece aqui na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Uma dica importante. Eu uso ovos jumbo, então eu não acrescento água nessa massa. Mas se você usar ovos menores, ou se achar que a massa está espessa demais, pode acrescentar um pouquinho de água sem o menor problema. Assim a sua massa vai ficar mais fofinha e vai render mais. A receita da massa me rende 6 mini bolos. E o brigadeiro rende o suficiente pra cobrir 10 bolinhos. O preço de custo por unidade, já contando massa e cobertura, é de R$ 1,73. E você pode vender cada mini bolo a partir de R$ 6,50. Isso sem contar, claro, com a embalagem, porque isso vai depender do seu gosto pessoal e também do seu posicionamento de marca. Os mini bolos sem a cobertura duram em média 4 dias e eles precisam ser mantidos refrigerados, certo? Os bolos feitos a partir de tubérculos, como cenoura, batata doce, macaxeira, são muito úmidos e eles se estragam muito mais rapidamente. Aí você refrigera ou congela o bolo bem embalado e sem a cobertura e coloca aquele brigadeiro quentinho bem na hora de entregar. Faz esse mini bolo aí na sua produção e depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E aí, gostou dos nossos mini bolos de cenoura? Me conta quais outros produtos você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e, claro, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais pra você. É só clicar aqui na tela pra assistir. Te vejo no próximo vídeo, certo? Um grande beijo e até mais!